Excelentíssimo senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, cidadão do Brasil que me ouve, cidadã do Brasil que me ouve, começo percorrendo essa defesa em causa própria por uma via não muito comum aqui na casa. Confesso a dificuldade de fazê-lo, viu Laurinha, sou bom advogado para os outros, para mim, mas quero agradecer em princípio as mulheres que me permitiram chegar a esse momento importante que vivo hoje na minha vida. A minha avó Petisa, força vital, um jequitibá. Não quebrava, não vergava, perdeu precocemente dois filhos, o marido, mas não cedeu, não caiu. A minha mãe, Neuza, sua fé inabalável em Deus, sua força espiritual para enfrentar a diversidade. Exila, mãe de meus filhos e avó de meus netos, amiga, guerreira, conselheira, foi pai e mãe de meus filhos. Me deu a retaguarda para ir à luta, porque a política faz isso conosco, nos transforma em pais ausentes. Cristiane, minha filha, fisicamente é a mãe, mas o espírito é meu. Sonhei para você, meu amor, a carreira da magistratura. Pedi até a sua professora, a juíza Denise Frossar, que influenciasse você para que você persistisse na escola de magistratura e fosse uma juíza. mas a Laurinha, nossa irmã, nossa amiga, conversando com você, convenceu você a viver na vida pública. Sucesso, meu amor. E eu agradeço a você, aos dois netos, o Cristian e a Catarina. Fabiana, minha filha, parece comigo fisicamente, mas herdou da mãe a doçura. já me deu três netos. O Vitor, o Arthur, o Bernardo. Merilande, minha prima querida, ela adianta. Ela costura sempre a união entre a família. Eu quero agradecer as mulheres que trabalharam comigo. Eu não tenho preconceito contra homem, não. Quero que esse plenário de maioria masculina entenda isso, viu, Capixaba, viu, presidente. Mas a minha assessoria sempre foi feminina. E isso sempre me permitiu o sucesso. Eu quero agradecer, primeiro, as minhas colegas deputadas, Elaine, a Edna e a Kelly. Obrigado a vocês, queridas. Quero agradecer a uma amiga querida, lá do Rio Grande do Sul, gaúcha, a maior oradora feminina que eu conheço, a Sônia Santos. Minha amiga. Quero agradecer a duas pessoas especiais que tiveram marca na minha vida, a Heloísa e a Nádia, na Comissão de Seguridade Social. Hoje elas estão em algumas lideranças na Comissão de Ética, mas elas construíram o sucesso dos meus dois mandatos de presidente na Comissão de Seguridade Social. Quero agradecer a Carla, minha companheira secretária do PTB e todos os companheiros lá da sede do partido. A Marli Guaraciaba, a chefe de gabinete da liderança do PTB, fez uma liderança fraterna, querida, leal. Ela e todas as meninas que compõem a nossa liderança. Obrigado, Marli, e a todas as companheiras da liderança do PTB. A Ana Crivellaro, minha secretária lá no Rio de Janeiro, silenciosa, observadora, mas amiga e leal. A Denise Conde, minha secretária aqui no meu gabinete em Brasília, mulher despachada, diligente, incansável. Solange Beró, 23 anos comigo no meu gabinete, 23. Quando eu entrei no gabinete, já encontrei a Solange lá, 23 anos do meu lado. Ela tem mais convivência comigo que a minha família tem. Amiga, leal, correta, companheira, querida. Agradeço as minhas três assessoras de imprensa. Iris Campos, a lealdade e a sua estratégia. Que pessoa especial e o apoio que me deu nesses 90 dias mais difíceis da minha vida. A Luísa Pastor, impressionante na Luísa, é o foco. Ela pode ler todos os jornais e as revistas, ela diz aqui, o foco é esse, o resto é a encheção de linguiça. A Maria Tereza, nossa TT, a sua capacidade de pesquisa, a redação que tem e o carinho com que trata todos os colegas de imprensa que procuram pela gente. Agradeço a Verinha da Nilvijo, a minha companheira de PTB. Fé, lealdade, parceria. Agradeço a Denise Tavares e a Cátia Almeida, minha professora de canto e a minha professora de música. Todas as duas. Elas são responsáveis pelas manhãs mais felizes que venho vivendo nesse último ano de minha vida. Obrigado às duas. Elas me ensinaram que cantar é abrir o peito, é abrir o coração. É uma doação que a gente faz do espírito, é uma doação que a gente faz da alma. Agradeço a Ana Lúcia, minha companheira, a sua meiguice, a sua ternura, doçura, paciência, serenidade e o amor que me derrota. Agradeço a minha cidade de Petrópolis pelo apoio e solidariedade ao meu amigo Padre Jaque, conforto espiritual. Agradeço aos amigos Joênes, Ronaldo Medeiros, vereador Vadim, meu irmão. Vereador Canela, que aqui está, lá de Paraíba do Sul, meu irmão. Agradeço ao meu avô Ibrahim, já falecido. Foi ele o responsável na família pela veia poética, a observação da vida, o desprendimento. Esse meu avô Ibrahim, naturalizado brasileiro, chegou aqui no princípio do século passado, do Líbano. Ele lia o jornal e dizia assim para a gente. Meu neto, atrás de toda manchetona escandalosa, tem um interesse maior e mais escandaloso. O jornal que vive de manchete escandalosa, de liberos, quer acertar sempre com o governo. Quanto mais panfletarem a manchete, maior o cheque vão sacar no banco oficial. Eu me refiro ao Globo. Me refiro ao Globo. Na área econômica, na área cultural, na área de esporte, eu não tenho nada a falar do Globo, mas, politicamente, é um jornal amoral. Falido, se fiou sempre nos cofres públicos, nas contas do povo do Brasil. O povo do Brasil paga as contas do Globo. Eu vi lá o empresário da Esquim Cariol ser preso por 1 bilhão e 200, algemado, imprensa, arrombar a casa, botar uma bomba na porta. Mas só de INSS, o Globo deve mais de 1 bilhão e 200 milhões. Está lá na superintendência da Polícia Federal, o processo por apropriação indébita, porque é da parte do trabalhador, e a Polícia Federal não prende ninguém de lá. Dasquim Cariol mete ao Gema no Globo o rabo entre as pernas. Não sei, não consigo entender, porque será que é a espera de elogios no Jornal Nacional? Ou daquela coleção olímpica de grandes intelectuais que assinam coluna no Jornal Globo?